Bom, vamos lá! Vê um rap de um anime que eu não faço a menor noção de qual que seja, mas é do Anirap, então provavelmente vai ser bom. É... Hudo Surebrek, de Gachakuta. Mano, eu não tenho... E o título do bagulho é lixo. Eu não tenho a menor noção que anime ou mangá seja esse, papo hétero. Esse eu não tenho a menor noção mesmo, e ele não deixou na descrição do vídeo. Geralmente ele deixa, né? Qual o anime. Dessa vez ele não deixou, mano. Eu tô... Mano, eu tô muito perdido pra ver isso aqui. Eu não tenho a menor noção do que que se trata, do que que é, e de qual anime que é, e se é da hora ou não, tá ligado? Eu vou, literalmente, eu vou ter uma surpresa pra ver isso aqui. Vai ser tipo um presente misterioso pra mim. É... Ah, mas vamos lá, né? Ah, nós é... Nós é otaku, nós gosta de rap de anime. Pô, Chef Naf! Oh, Chef Naf! Oh, Chef Naf! Fica minha cabeça na parede pra tentar bafar uma dor que nunca sai Futo de ser abandonado era o que me incomodava Eu senti como se minha existência não fizesse nada Lembrou que você me disse que pra essa dor sumir Eu teria que encontrar algum motivo pra existir Eu sempre tive empatia pelo lixo Nunca foi nosso igual esquisito Pois eu sempre cheguei além de ser Futei, cara, lixera Venho de um mundo onde poucos tem muito E muitos tem pouco para ter servido Minhas mãos reformadas na minha infância, chorei As gulvas são agora agonizantes, não sei Cheguei em casa, quem é no matou no chão O cara é errado, o cara é errado, a gente só não matei Se não tem voz, mas escute bem Tá, Joli é muito pobre, entendi já E ele faz coisas com lixo Caralho, caralho, que rap bom, mano O rap é muito bom Eu nem conheço esse personagem Qual o poder do lixeiro, agora eu entendi Ele é forte na mão? É isso? Ele é tipo... Deu socorro absurdo? Esse moleque deve ser imunhante de tudo Nossa, ele mora no lixo O moleque dos pirós não pega mais o cara Ele nasce, anda com o rato Aaaaaah, que da hora Esse bagulho atrás dele, será que é o poder dele? É tipo um deus? Eu tô tentando entender Como fazer? Mas eu queijo a sofrer Acho que não sei se entender Errado, meu poder é fazer arma Com objetos tocados Esse abrigo era o máximo Objeto, essa redonda Extraindo habilidade Toca o corpo necessário Por exemplo Eu desejo que os ataques vão me tocar Sim, agora vejo o que tá acontecendo Você tá vendo? A arma do homem que você tirou A vida continua de perigo e protege Porra Nossa, que prota foda, viado Mesmo que toma, não muda Que que foi sua culpa? Tudo é que tá fazendo a culpa Oh, que prota foda Tipo, muito, muito foda mesmo Que prota da hora, vei Ah, o mano lá morreu Porque era amigo dele Parece que me errou, ok Eu juro que não vai sobrar ninguém 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 Nossa, que prota foda Mano, que prota foda Que rap bom Cacete, que prota foda Será que ele vai falar alguma coisa no final? Tá, o anime deve ser Gachakuta, né? Pelo que tá escrito ali Bom, pelo menos é o que tá no título Ou é o nome do protagonista Eu vou procurar isso aqui Gachakuta Não deve ser anime Ah, é mangá Gachakuta, é mangá Caraca, é... Caraca, é muito recente Caramba, que foda Mano, ô louco Tá, vamos ver aqui Quantos capítulos tem essa mão Nossa, 109 capítulos Olha o lixeiro aqui É ele, né? O protagonista Cara, no rap ele parecia bem mais da hora Sei lá, ele parece meio... Não sei explicar, velho É meio estranho Não sei, é fino E ao mesmo tempo É um aspirador de pó Cara, pelo que parece O poder dele é literalmente Transformar tudo que ele toca Não é... Bem não é isso Transformar tudo que ele toca em arma É aprimorar tudo que ele toca ou vê É absurdo Porque ele fala do bagulho lá de visão Que ele desejou que o cara não atacasse ele Não conseguisse acertar ele O cara não conseguiu, tá ligado? Então não é um simples tipo Pô, aprimora tudo que toca É mais absurdo que isso, mano Porra, que prota foda Mas o protagonista é bem foda É tipo, bem foda Pelo menos no rap Ele é muito, 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 muito foda mesmo Eu nunca tinha visto esse mangá Não sei de onde o OneRap tirou essa, mano Cara, o cara tirou uns bagulho da cartola Vai lá, Deus entender De onde saiu essa aqui, mano Essa aí eu nunca vi Papo reto Papo reto Nunca vi, meu Nunca vi esse mangá Nunca ouvi falar sobre esse mangá E achei muito bom o protagonista E o rap Nossa, nem se fala Ficou muito foda, moleque